Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Professor Carlos Pereira chega até vocês trazendo mais um simulado de matemática de nível fundamental, mais uma vez com a Banca FGV. Resolveremos neste vídeo quatro questões. E a nossa primeira questão já está na tela. Você já pode, agora, apertar pause, ler, responder e depois voltar. Então, vamos à leitura da nossa primeira questão envolvendo números decimais. Assinale a opção que mostra o maior dos números abaixo. É uma habilidade que você deve ter visto, assim como eu, lá no quinto ano do ensino fundamental, que é a comparação e identificação de maior e menor número decimal. E aí, professor, refresca a minha memória. Como é que eu faço para identificar o maior número decimal entre as alternativas? Primeiro, vamos encontrar o maior número na casa dos inteiros, que é o valor que vem antes da vírgula. Só que, neste caso, todos possuem o algarismo zero na casa dos inteiros. Então, não tem como identificar pelos inteiros. Então, agora, o que é que eu faço? Eu vou para a próxima casa decimal. Eu vou buscar o número que possui o maior valor na casa dos décimos. Então, vamos lá. Letra A, eu tenho 0,5 nos décimos. Na letra B, eu também tenho 5 na casa dos décimos. Na letra C, eu tenho 7. Na letra D, eu tenho 2. Na letra E, eu tenho 5. Ok? Vamos lá. Refrescando a memória. O inteiro é o número que vem antes da vírgula. O décimo é o primeiro número após a vírgula. O centésimo é o segundo número após a vírgula. E o milésimo é o terceiro número após a vírgula. Então, neste caso, em uma rápida visualização, a gente já identifica que temos no número 0,74 o maior valor na casa dos décimos, que é o valor igual a 7. Por isso, o nosso gabarito não poderia ser outro, senão letra C. Então, é uma habilidade básica que você tem que chegar no dia da sua prova sabendo isso. É essencial, porque uma questão desta, boba como essa, pode ser a diferença entre a sua classificação ou não. Então, esteja sempre um passo, dois ou três, à frente do seu concorrente. Isso é super importante. Então, vamos lá. Então, vamos a uma questão de um tema que a FGV ama, que é a regra D3. Uma máquina fabrica uma peça inteira do motor de um carro em 8 minutos. Então, vamos lá. Precisamos, primeiro, antes de tudo, transformar as nossas 9 horas em minutos. E como é que eu faço, professor? Como é que eu faço essa transformação, essa conversão? Eu vou simplesmente multiplicar as minhas horas por 60, já que cada hora possui 60 minutos. E 9 horas vezes 60 minutos é igual a 540. 540 minutos é o valor das horas convertidas após a nossa multiplicação. Então, 9 horas possui 540 minutos. E agora, professor, o que é que eu faço? Se esta máquina leva 8 minutos para produzir uma peça, então quantas peças ela é capaz de produzir em 540 minutos? O que é que eu faço, professor? O que é que eu faço agora? Pelo amor de Deus, me salva. Eu vou simplesmente dividir 540 por 8, já que cada peça leva 8 minutos para ser produzida. E 540 dividido por 8 é igual a 67,5. E aí você fala, professor, o que é que eu marco? Eu marco letra A ou letra B? O que é que a nossa questão quer? Ela quer um número de peças inteiras. E, na casa dos inteiros, temos o valor de 67. Ela fará 67 peças inteiras. Então, nosso gabarito é a letra A. Esteja atento, não fique na dúvida, é uma questão como essa. O enunciado traz claramente o caminho que você tem que seguir. Não pise na bola. Questão 2, resolvida. Vamos à questão 3. Mais uma vez, você aperta pause, lê, responde e depois volta. Então, vamos à questão que eu considero a mais difícil do nosso simulado de hoje, que pode aparecer na sua prova. A FGV não é tão boazinha quanto você pode ter escutado. Espero que você não tenha escutado que a FGV é boazinha. Pelo amor de Deus, é uma banca que, muitas vezes, complica demais a vida do candidato. Demais mesmo. Então, este é um caso. Não é tão complicado assim a questão, mas vamos lá. Um cubo de ouro maciço com 2 centímetros de aresta, hoje vale R$19.000. O valor de um cubo de ouro maciço com 3 centímetros de aresta, hoje vale aproximadamente. E aí, professor, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus. Primeiro, vamos descobrir o volume deste cubo de 2 centímetros de aresta. Então, eu tenho que saber a fórmula do volume, pelo menos do cubo. É um básico do básico quando se trata de geometria espacial. Então, vamos lá. Qual o volume do cubo? Eu vou multiplicar a largura vezes a altura vezes o comprimento. Se é um cubo, eu sei que todos estes valores são iguais. Então, simplesmente, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Como se trata de volume e como a medida é centímetros, eu tenho 8 centímetros cúbicos. Centímetros elevado a 3, volume elevado a 3, área elevado a 2, perímetro não é elevado a nada. Então, vamos lá. Se o cubo, se é cubo, possui todos os valores iguais, então eu encontrei o volume aqui. E agora, professor, o que é que eu faço com este volume? Então, eu tenho que descobrir agora qual o valor de cada centímetro cúbico. Então, eu tenho R$19.000, dividido por 8. Se este cubo de 2 centímetros custou R$19.000, e cada centímetro cúbico custa R$2.375,00. Eu peguei o valor, dividi pela quantidade de centímetros cúbicos deste cubo. R$19.000, dividido por 8, R$2.375,00. Eu vou guardar este valor, porque agora eu vou descobrir o volume do cubo que tem 3 centímetros de aresta. Eu vou fazer a mesma coisa. Largura vezes altura vezes centímetros é um cubo, possui todos os lados iguais. Eu vou multiplicar 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 centímetros cúbicos. Agora sim, eu vou pegar o valor de cada centímetro cúbico, que é R$2.375,00, e multiplicar pelo volume do nosso cubo 2, que eu vou multiplicar 3.000, na verdade, R$2.375,00, vezes 27, e vou encontrar R$64.125,00. A questão não quer um valor exato, quer um valor aproximado, e este valor aproximado está claramente na letra E. Questãozinha um pouquinho chata, um pouquinho complexa, levando-se em conta que é uma questão de nível fundamental, mas você tem que chegar na sua prova sabendo, pelo menos, o volume do cubo. É FGV. FGV não brinca. Então, você também não pode brincar com a banca. Então, vamos lá. Vamos à última questão do nosso simulado. Você aperta pause, lê, responde e depois volta. Então, vamos fechar com mais um assunto top do top do top da banca FGV, que é a porcentagem. Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior. E em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Neste período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de 60%, 62%, 64%, 66% ou 68%. E aí, professor, o que é que eu faço? Neste caso aqui, temos uma questão que envolve aumentos percentuais sucessivos. Se você já acompanha o nosso canal, já resolve outros simulados ou questões do nosso canal, você já sabe o que a gente faz quando temos aumentos sucessivos. Vamos utilizar o soma, volta, multiplica e soma. Soma, volta, multiplica e soma. Como assim, professor? O que é que eu... Quer dizer isso? Soma, volta, multiplica e soma. Vou explicar. Primeiro tem a soma. Eu vou somar as porcentagens, os aumentos sucessivos. 20% mais 40% igual a 60%. Vamos guardar este valor. Por enquanto, a gente ainda não usa. Agora eu tenho a etapa chamada volta e multiplica. Vamos voltar a vírgula, uma casa decimal, nestes valores sucessivos. E depois vamos multiplicar o que ficou. Então, eu tenho 20% que virou 2,0 e 40% que virou 4,0. 2,0 vezes 4,0 é igual a 8, 8%. E agora eu vou somar. Eu já somei, já voltei, multipliquei e vou somar novamente. Então, agora eu vou somar 60, que é o primeiro valor que eu encontrei, mais 8. 60% mais 8% é igual a 68%, que é o nosso gabarito. Está na tela, letra E. Questão também bem interessante. Se você souber essa técnica, este macete, você chega longe na sua prova. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!